Ficou dando a Boro Open, isso aí é meio arriscado, né? Fico um pouquinho arriscado Olha a skin bonitinha da Wilix Ela tem asas, cara Ela tem asas, quando ela outra as asas delas abrem Muito incrível Manda a Nilda de um Shaq Temos um russo, cadê a moita? Cadê a moita maldita? Olha que moita mais feia e mal feita, cara Ah, Hayres Ah, Hayres Você não me paga Acabou de dar follow O cara já acabou de dar follow e deu sub Ó, tá aqui os deuses, os titãs e tá aqui o Ronkowski Obrigado pelo seu sub, tamo junto, obrigado pelo apoio Só é legal a skin pelo popolzão Não, são só pixies, cara Para de dar popol de mão, pixies O cara é um grod, o cara é um grod Obrigado pelo seu sub, tamo junto, mano Não sei o que é a Aurelis do Pé Sujo não, né? A Aurelis do Pé Sujo é a skin dela de... Que ela é da água, né? Ok Deve ter que serra um basco, hein, xizinho Ah, do que você é padrão, a voz dela é mó massa nessa skin Uma voz grossa O potente de uma fêmea alfa Minhas apostas? Pede um mod aí, dois mods Zibirizar para ele zoom Me deve um x1 de tiro e nunca apagou O que a gente deu da época que tinha a lojinha? Amanhã, igual eu falei, acho que amanhã eu vou fazer uma livezinha de duelo, viu? Quem quiser comparecer lá na live do YouTube, tamo junto Quem não quiser pode, foda o drinks Brinks? Duelo? É Aquele duelinho para passar aquela raiva básica Caralho, velho Caralho, tem um... O Dando Aburo com três kills já, velho Aí... aí fodeu, né? Ah, tio, você deu dash no meio da wave com o cara por aí, velho Enrola que eu chego, filho Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Tu tá vendo os cara e continua Ok, ok, ok Ok, ok Não se saco não, filho Mano, o cara ele vê que o Erlang senta na lane e ele avança aqui Gênio Caralho Tu vai ver muita build de câncer no duelo? É, eu já imagino A build que estão fazendo muito é com isso daqui, com a Shaeval Que corta o ataque seu dia inteiro do inimigo Então, se você for um mago de auto-ataque não é recomendado você colocar fila de duelo O que é isso? O que é isso? Eu acho que ela assustou aquele famoso dash, sabe o dash da dislexia? Qual item? Um manequim, ele tira o ataque speed Eu sei Eu sei Eu sei A escuridão nunca é possível A escuridão nunca é possível A escuridão não é O inimigo está perdendo Por que? Próximo Essa dash da Sharapin entre todos os usados hoje? É, Sharapin com 135 Seu inimigo está caindo! Um golpe de golpe! Impressivo! Ah, esse Uhu não foi porra de um Fowler não, foi o Toth fazendo Uhu. Essa parada do meu Fowler é o Uhu do Toth. Aí tem um Toth no jogo e mandou um Uhu. Ficou base a partida toda, pegou com o mid. Aí é foda, né? O inimigo está perdendo no meio! Eu queria fazer esses Blue do cara antes que ele também invade. Você vai levantar ele ou vai fazer o que, filho? Ah, fazendo mapa mesmo? Então... Agora a gente teve uma ligação gostosa ali agora. Uhu! 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 Brotou uma sila do além ali, otário! Aí é foda, né? Caralho, mano! Brotou... Viramos a esquina, tinha uma sila com um pau duraço ali pra matar a gente, velho! Susto da porra! Do nada! De novo o D.V. dobro dele. Fios bad. Opa! Spec, velho, pelo Rush aí. Não vai jogar mais não, Spec? Não vai jogar mais não pelo Rush aí. Tamo junto no Togator. Tinha que você continuar fazendo live, pô! Silinha sem vergonha, mano! 381! Ranqueada do diabo? Ranqueada do diabo? Ranqueada do diabo mesmo! Vai tomar a famosa banheta? Ah! Ele vai ali lhe comer? Que isso? Não quero que ninguém lhe come, não! Vapo! Ei, Mokuro! Ele vai ali lhe comer? Que isso? Não quero que ninguém lhe come, não! Vapo! Minha senhora! Como eu sei? Tá 6x6! Metade disso é esse cara aqui! O que não é bom! Tem que brotar uma zoarde lá naquela sola, porque esse lance gostou de campar lá! Deixa eu desmultar esse cara! Espera ele para ele spamar, ok? Ok! Oh, caralho, esperei! Tem que vermelha! Tem que vermelha! Não, não! Não! Seu torre中 está sob ataque! Tentando! Tentando! Não! Não! Estava segura! Ok! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Tentando! Ah, já dei pause Pronto Imagina se eu sou desacelada, deve estar dando um pulo da cadeira Ah, moscou ali, nem precisava usar minha ult, era só o beat de graça O rapaz voltou O rapaz voltou Vou tentar roubar aquele blue da sincronasa de novo Vamos tirar um blue buff de um guardião Não é pronome neutro O Endrias sempre me chamou assim antes de surgir essa merda de pronome neutro Be careful, right Be careful Ataque 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 Morda? Ataque 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 Deu boa aça esse gank aqui Vou levar 2 kills O totzinho deu um rote de gostosinho, safadinho para nós Para o nosso time Pegar o velho Mite Ataque O Stronger Ataque Sim Eu tinha que jogar muito mais com ela, ela é muito legal de jogar, eu gosto de mais de ver a Oirix, muito divertida, pode mostrar pingando nova distância, peraí, deixa eu ler aqui que eu não lembro de cabeça não, é 75, mais ou menos ali, bem longe. É longe, porém não é infinito né, eu já vi umas Oirix errando no ult, inclusive eu já errei o Tia Oirix por causa da distância, a gente também manda jungler, não, jungler é legal de jogar, tem que arrancar a cara esquerda, tá dibrando bem, dibrou bem pra caralho, mas tá fazendo a dive, não sei porque que o Danza brufou o open né, mas eu não era o meu first peeking, então eu já comeu a banir, peguei a folhinha, peguei a folhinha na ult, foda-se! Peguei o Red Buff também, meu Red Buff! Cadê Tote, você tá louco filho? Ah, ia meter com o Danza aí, morreu ela, Tote! Uh! 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 Tomou! Uh! Uh! Olha o Tote! Look at the movies! Look at the movies esse Tote! Oh! Oh! Damn! É o melhor player brasileiro! É o HPDPSS! Holy shit! O cara jogou bem, mano! Caralho! Palmas lentas pra ele! Não! Lentas assim! Palmas lentas pra esse Tote! Jogou bem pra caralho ele agora! Uh! 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 Se eu ver ela sem dash meu amigo meu amigo meu amigo seu verá sem dash vai ser só piroca. Ok! Yank! Uh! 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 Eu só olho isso aqui já? O que ele tá falando comigo? Tem um Minion ali no nível 11 falando comigo. Uh! 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 Você quer que chupou o meu cu? Tá contra o Jamie Lost de novo? Não, tô contra o Gorlam, o Xaropim, o The Fool, o Ninoises e o The Filius. Eu queria pular na Sila e eu estar nela, só que ela é do Leste muito longe, porque ela tava sem beads. Foi isso que eu pensei. Só que o Cap chupou o meu cu e o Erlang me deu básicos. Level 2, dá pra salvar o escorpião? Pode crer. Eu tô morto, rapaz. Opa, o Erlang me deu. A Braca mandou aquela ult broxada. O Tot já fez o Tarhut, o cara tá como? Ela também. É meta gringa isso aí que vocês falaram, né? Mandaram no chat falando da meta de rushar Tarhut segundo item. Completado. atacar grande. Ataca no Firmyo. Ataca no Gama11m. Ataca no Gaf counsel. K correspondence no Gaf counsel. Ataca no Gaf Obviously a lota gringa. N funciona mesmo. Matou muito lento, por causa da io15 JOHNN. Da Gold Fury Tio ta puto no mid Qual a meta gringa? Fala que tinha uns gringas fazendo isso aqui De roxar tahut O que essa fight é rapaziada? A gente já fez a Gold Já estamos sem vida Já estamos com dinheiro no bolso Não precisa forçar a barra Tá ligado? A gente já fez a Gold Não precisa forçar a barra Atá! Ele é meu pulo porra Fichizinha aqui Fez um Brawlers Art Seekers Pretende mudar para outro país? Eu? Sou Tio Aginioro? Eu mudo Mas é ai que entra o detalhe né Aginioro É caro não dá para fazer tudo Tem mau ir Estou matando a Sela Eu vacilei Ah porque estou mandando muito cesseiro de pessoas enquanto eu estava batendo nela Ela usou o bispo dele ter virado para onde ela deu dash e ultado Vai, dá dive nela Hum Hum Tanque ult dele, safe do safe E dele aquele famoso killzinho no Famoso killzinho no Famoso killzinho para Medusa Oh esse aqui deve ser bom na Urix Nesse daqui Porque a Urix dá bastante basta nos skills dela Entre as skills Vissei um amigo em Smash que já deu até sempre com você O Runco Visse que ele deu saber agora há pouco É, ele foi o último que já sabe Tomara que eu consegui ensinar ele alguns dos mandamentos do Chitoísmo Chitoísmo Ataca com O Fire voters Para 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 maridos é uma seda por aqui não tem eu vou te dar sila, não vou botar uma rapaziada é muito legal jogar de jungle quando tem um capri contra capri, gab e ganache, é os dois sabe, os dois que enchem o saco tu acertaria ir para o BBB? eu não assisto, mas ir para o BBB é fácil tenta ganhar uma graninha, porra ganhar milhares de seguidores só por existir, só por falar que desculpa que eu sou por ser homem eu sei derrativo da sila beats e aegis esten incrível eu sou o BBB, eu sou o BBB eu sou a gigante Já roubaram o Puff, mas não roubei Mano, acho que vou fechar os pumbas antes de fechar o meu Heartseeker Paca de pezinho? Eu? Não, sem peca de pezinho Pelo follow aí, Kanuti Kanuti? Já vi esse nome em algum lugar Meu Deus, chegou uma bomba aqui, filha da puta Do caralho Vai tomar no cu, velho Chegou uma bazuca na minha cara do nada E aí Ok O tanque do reto é roubado, velho Nossa, vai amassar o Erlang Shein! Boa! Ah cara, não tive vilão de saga não! Se eu estivesse vivo... dava tão bom, só que eu tomei 33 skills na minha boca Agora já fiz O que acho suportável do caralho vai tomar no cu! Morreu na sentada da Wilix Eu só posso acertar a minha, mas tudo bem... Bom jogo Ataca, Fio Giante! Tô com muito bojo na mão rapaz Luego esse filme É uma pocas!!!! Este filme já criado Inglaterra O de phyran Estou três horas fightando para a NW Caprizinha é um golpe chato né velho? No último caso ela fica safe Eu vou atacar o lado esquerdo Os inimigos voltaram à base Os inimigos voltaram à base Ataca a Fúria de Gold O que é a base de leste? Ataca a Fúria de Gold 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 Ai torre está doendo...pare Ai minha torre, minha vitinha Ai desculpa, desculpa Uhúúúúúúúúúu E aí 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 Quem é chorra gxd Que nunca vi na minha vida E aí E aí Um mod seu? Quem é esse cara? Deve ter que trocar de nick O inimigo foi morto Mas tem que ser correto? Ataque! O inimigo foi morto Mas tem que ser correto? O inimigo foi morto E o inimigo foi morto Não estou vendo nada Só cutucando o cu dos inimigos Acho que ataca até ataque Acho que é GG GG Niça Os caras não confiaram nas cauldas e taque de Titan Não deu bom Só confiar Não é? É que isso Ok Sim Os caras não confiaram nas cauldas e está aqui no Titan Então deu bom, só confiar